Vai Não tenha medo, vai em frente Sem olhar pra trás Vai Só deixe a porta encostada, por favor Quem sabe assim por ela entre um novo amor E me devolva o sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar E aí E aí E aí E aí